E você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego E você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego E você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego E você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Bravo!